As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 33% das compras governamentais para o fornecimento de bens e serviços do governo federal. A reportagem é de Leandro Alarcon. Essa malharia, uma pequena empresa no Distrito Federal, emprega 32 pessoas. O principal cliente, o governo federal, que é responsável por 70% do volume de encomendas. Aqui o serviço não para. Pergunta para os funcionários. Tem muito trabalho. Não, aqui é trabalho direto. A gente nunca ficou sem serviço, apesar de eu ter pouco tempo, mas nunca ficou sem trabalho. A gente não para de trabalhar, trabalha direto. Há cinco anos, essa empresa vende para o governo federal por meio do pregão eletrônico, uma espécie de leilão pela internet. Vence o fornecedor que oferecer o menor preço. As micro e pequenas empresas tiveram uma participação de 33% no fornecimento de bens e serviços para o governo federal. Entre janeiro e setembro deste ano. Bom para o governo e bom para os micro e pequenos empresários. Está sendo muito bom para a gente. A gente está muito confiante e vamos levar esse programa à frente. Acho que é o momento de aumentar a produção, aumento de gerar esses empregos e se fixar nisso. Desde 2006, a prioridade é para compras de até 80 mil reais para as micro e pequenas empresas. Resultado, entre 2007 e 2012, essas empresas aumentaram as vendas para o governo federal em mais de 100%. A malharia percebe as vantagens na ponta do lápis. A fábrica é nova e a previsão é de treinar e contratar mais 20 funcionários nos próximos meses. Eu acho que a grande jogada do governo é dar oportunidade para as pequenas empresas. E é assim que elas vão se fortalecer, é assim que vão gerar empregos, é assim que vão gerar mais impostos. Eu acho que todos ganham com isso. O Brasil, ao adotar a política, também reforça o fortalecimento das empresas e serviços nacionais e o uso do poder de compra como uma política do Estado brasileiro. Entre os anos de 2007 e 2012, as micro e pequenas empresas apresentaram um crescimento nas compras públicas de 58%.